Eu sou a Ana Letícia do blog Metida Gourmet e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo prestígio para comemorar os 100 mil inscritos neste canal. Eu quero começar esse vídeo, obviamente, agradecendo cada inscrito, cada pessoa que se inscreveu por conta de alguma receita, por conta de alguma dica, por conta de simplesmente simpatizar aqui com o que eu estou fazendo. Muito, muito, muito obrigada. Não sei nem como agradecer. Eu estou muito feliz. Eu, assim, claro que eu queria chegar, né? Mas eu nunca imaginei que eu chegaria 100 mil inscritos. Porrei até uma plaquinha, gente, para pôr na minha casa. Gente, eu estou muito feliz. Vocês não imaginam. Muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada. E para comemorar, eu vou ensinar vocês a fazer esse bolo prestígio, que é um dos bolos mais deliciosos que eu faço e um dos bolos que eu mais vendi na minha vida. A massa do bolo de chocolate que eu vou usar é o bolo de chocolate profissional, que já tem receita aqui no meu canal. Vou colocar o link aqui embaixo também, tá? É exatamente aquela massa que eu estou usando numa forma de 24 centímetros, tá bom? Se você tiver uma outra massa de bolo que você já goste de fazer aí, você pode usar também. Mas essa massa é muito, muito, muito boa. Ela é fofinha, ela é gostosa, ela é doce na medida e ela é bem escura, sabe? Bem chocolatuda. Sempre usei ela para fazer meus bolos e sempre vou usar, tá? Então, se você tiver interesse em aprender, vai aqui no link que lá está passo a passo explicando como fazer, tá bom? E aqui hoje, nesse vídeo, eu vou começar fazendo a calda. A calda para umedecer o bolo, né? Para ele ficar mais molhadinho, daquele jeito que a gente gosta. Essa é uma calda base que eu uso para todos os meus bolos de chocolate, tá bom? Numa panelinha ou numa leiteira, vou colocar uma xícara de água, três colheres de sopa de açúcar, e uma colher de sopa de chocolate em pó. Eu vou dar uma misturadinha aqui, mas o meu chocolate em pó não vai dissolver, eu só vou misturar o açúcar mesmo que está embaixo, tá? E agora eu vou levar no fogo. Eu vou deixar aqui no fogo só até a mistura começar a ferver, só para o meu chocolate em pó dissolver mesmo e o açúcar também. Ó, ferveu a minha mistura, eu vou só dar mais uma mexidinha aqui, ó, e vou desligar o meu fogo. Agora eu vou deixar essa mistura esfriar completamente para umedecer o bolo, tá? Você pode pôr na geladeira também, se você quiser, para ir mais rápido. Agora eu vou fazer o meu recheio de coco, que é tipo um beijinho de coco. Aqui na minha panela eu vou colocar o leite condensado, duas latas, vou colocar uma colher de manteiga, um pacote de 100 gramas de coco ralado, ó, de 100 gramas, tá? É aquele coco sem açúcar, tá? Desidratado, sem açúcar. E vou colocar uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Vou dar uma mexida aqui. E vou levar para o fogo. Fogo médio para baixo, tá? Mexendo sem parar, até desgrudar do fundo da panela. Não precisa deixar ele engrossar demais. Começou a desgrudar, ó, tá pronto. É só desligar e deixar ele esfriar. E eu vou esperar esse recheio chegar à temperatura ambiente para montar o meu bolo. Eu estou usando um bolo redondo e eu dividi ele em duas camadas, tá? Você pode também usar uma forma maior, uma forma retangular, por exemplo, e dividir esse bolo em uma camada só, tá? Fica a seu critério. Estou aqui com o meu bolo que eu cortei em três partes, né? Duas camadas. Olha só essa massa como ela é bonita, tá? Eu vou tirar essas duas aqui de cima, né? Vou começar pela primeira. Eu vou começar umedecendo essa massa com aquela caldinha que a gente fez. Eu gosto de colocar nesse aqui que é mais prático, mas você pode umedecer com a colher também que dá super certo. E vou colocar aqui metade do meu recheio que eu fiz. Vou colocar metade na primeira camada e metade na segunda camada. Se você estiver fazendo uma camada só, coloca todo o recheio. Coloquei o recheio. Vou colocar a outra camada de bolo. Espera aí, deixa eu tirar essa. Agora eu vou umedecer a segunda camada. e vou colocar a outra metade do meu recheio de coco. Não precisa chegar tão até a lateral, tá vendo? Porque depois a cobertura entra aqui. E agora vou colocar a minha última massa e vou umedecer essa aqui também. O ideal é levar esse bolo agora para a geladeira e deixar ele lá por umas quatro horas para ele ficar bem firme e para a gente depois colocar a cobertura. Para quem não conhece, essa aqui é uma bailarina. É uma forma giratória que ajuda muito para quem faz bolo. Principalmente na hora de colocar a cobertura. Ela ajuda bastante, tá bom? Então, bora para a geladeira. Enquanto isso, eu vou fazer a minha cobertura de brigadeiro. Essa receita eu já tenho aqui no canal também. Eu vou fazer novamente. É um brigadeiro delicioso que você pode usar para fazer recheio e cobertura de bolo. Ele é perfeito. Aqui na minha panela, então, vou colocar o leite condensado, chocolate em pó, uma colher de manteiga ou margarina, né? Meu chocolate ao leite. Você pode usar o chocolate meio amargo também, se você preferir. E uma caixinha de creme de leite. Vou dar uma misturada aqui. E vou levar para o fogo. Mesma coisa. Fogo médio para baixo. Vou mexer até desgrudar do fundo da panela. Agora eu vou cobrir todo o meu bolo com o brigadeiro de chocolate ao leite. Como esse brigadeiro é bem fácil de trabalhar, se o robô estiver um pouco torto ou com algum buraco, alguma coisa assim, você consegue deixar ele bem retinho, tá? com o brigadeiro. É só ir passando com paciência para ele ficar bem lisinho. Para decorar o bolo, eu uso coco úmido adoçado. Fica mais bonito na decoração. Eu gosto de pôr aqui também na parte de baixo do bolo para dar um acabamento. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma